Quando eu tiver acabado aqui, morrer vai ser a parte mais fácil. Posso ser uma nova Polaris, mas não sou ingênua. Respeite a Aurora! Respeite a mim! Ladrões roubam o que não merecem. Não, o que não são capazes de merecer. Os sabores da Aurora hoje são mirtilo mágico, hortelã alegre e folia de frangueza. O equilíbrio da Aurora foi comprometido. Eu estou aqui para recuperá-lo. Se isso te surpreendeu, você não andou prestando atenção. Muitos já roubaram dádivas que não mereciam. Isso será corrigido. Hum, eu admito. Essas roupas são bonitas. A Aurora me traz de volta, mas não devolve minhas lembranças. Pode ser que desta vez seja diferente. Minhas lembranças estão presas em gelo, mas vão derreter. Precisam derreter. Se a morte não descongela minhas lembranças, vou libertá-las à força. Claro, eu faço um anjo de neve. Só que sem a neve. Quando não houver mais luz, a Aurora mostrará o caminho. A Polaris precisa do seu poder. Fera amaldiçoada. Qualquer um que tente roubar o meu poder, fique sabendo. Você está sob meu domínio. O medo é igual ao frio. Primeiro te desperta. Depois te anestesia. E no fim, te consome. Essa Polaris aqui não curte conversa afiada. A estação começa. Eu serei a Polaris deles. E depois, encontrarei meu amor. A benção do inverno tira nossas lembranças para sermos mais racionais? Ou para nos manter controláveis? A última Polaris deixou alguma coisa para mim? Todos presumem que eu controlo um grande poder. Eles têm razão. Espero que a arma da próxima Polaris seja mais leve. Se eu recompensasse cada um, até quem não merece, seria eu penalizada? Essas lembranças são de Outra Polaris? Minha arma tem dois canos. Um que gratifica, outro que pune. O reequilíbrio da Aurora exige mais que força física. Estou buscando lembranças em uma nevasca. O poder atrai as mentes mais fracas, que pensam se tratar de um mero ornamento. E se o amor for mais poderoso que a Aurora? Que crueldade me afastou do meu amado? Será que eu escolhi? Não, eu não faria isso. O amor persiste, mesmo como uma sombra. Você quer minha coroa? É melhor vir com tudo. Você ainda quer brincar na neve? Você ainda quer brincar na neve?